O Fala Piauí preza muito pelo carinho de você que está do outro lado da telinha. A gente fica muito feliz ao receber sua mensagem no WhatsApp ou no chat no YouTube. Nesses dois meses de trabalho, um fã muito especial do programa se destacou, que é o Max Barreira, de apenas 12 aninhos. O menino tem transtorno do espectro autista e sonha em ser jornalista. Em breve vai ser nosso colega de profissão. E a gente, claro, foi conhecer a história dele para mostrar a você. Com o microfone em mãos e a vontade de emocionar os telespectadores, nossa equipe de reportagem saiu para conhecer mais uma história. Nosso destino é o bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina, para visitar alguém muito especial. Ao abrir do portão, a emoção. O abraço apertado em quem só nos conhecia pela tela do computador. Aqui não há ídolos nem fãs. Há reciprocidade de carinho e admiração. Com grande alegria, o Fala Piauí apresenta o garoto Max Soares. Com apenas 12 anos de idade, ele é nosso mais notável telespectador. Max foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, quando tinha 3 anos. O menino vive em Barreiras do Piauí, a 807 quilômetros de Teresina. Frequentemente, ele percorre toda essa distância para receber acompanhamento médico. A tia Lari acolhe o menino em casa. Para mim, família, depois de Deus, é tudo. Aí, o Max, que além do meu sobrinho, é o meu afilhado também, que ele me chama carinhosamente de Tidinda. Aí, é um amor incondicional por ele, como por todos os meus sobrinhos. A jornada corajosa e inspiradora de Max é contada por dona Laudiane. É o amor de mãe mesmo. Confesso para você que no início, devido à dificuldade, uma cidade bem pequena mesmo, devido à dificuldade, não tem como não passar por problemas financeiros. São muitas questões em comum. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que não foi nada. Assim, não foi tão difícil. Max foi o primeiro morador de Barreiras do Piauí a receber diagnóstico de transtorno do espectro autista. Esse pioneirismo incentiva a mãe a se tornar um exemplo a outros pais de crianças autistas. Até para a gente foi assim, foi novo, porque eu também era bem leiga no assunto. É tão tal que o pé dele chegou a essa situação devido a essa falta de informação mesmo, né? Porque na época a gente não ouvia falar tanto em autismo. Eu acredito que sim. Eu falo assim que meu filho sempre foi a benção. No momento em que eu recebi o diagnóstico, eu pensava que me deixou mais... Assim, em momento nenhum eu chorei. Quando eu recebi, eu acho que Deus me deu muita sabedoria para aceitar. Eu tive essa aceitação, graças a Deus. Sou grata todos os dias por isso, porque eu vejo muitos pais que não têm essa aceitação. E eu acho que o primeiro passo é você aceitar a condição do seu filho, para você procurar um tratamento. Eu acho que é o primeiro passo para tudo. A família afirma que assistir TV acalma o menino. Foi essa paixão pelas telinhas que fez ele encontrar os apresentadores da TV Antena 10 nas redes sociais. Eu era pequeno, mas eu vi programas de TV. E eu gosto de jornalismo, de entretenimento, de esporte. As redes sociais são outro passatempo. O menino acompanha a carreira e produz vídeos em homenagem às jornalistas piauienses. Ana Paula e eu já tivemos a honra de receber esse carinho de Max. Ao ser questionado sobre o que ele quer ser quando crescer, adivinhem o que ele respondeu. Jornalista. Porque eu acompanho vocês. Acompanho vocês. E eu assisto o programa de Ana Paula todo sábado. Depois desse encontro emocionante, temos uma lição aos telespectadores. Sejam como Max, corajosos, otimistas e, principalmente, abracem seus sonhos. Com a certeza de que eles serão realidade. Que coisa linda. Parabéns, Emanuel. Gostou de conhecer o Max? Demais. Eu estou aqui emocionado. A gente está emocionado aqui com essa reportagem. Para mim foi um presente gravar com o Max Barreira, ele que sempre nos acompanha. Sempre lá no Instagram ele marca a gente nas postagens e demonstra muito carinho, Ana Paula. A gente fica tão feliz. E, Max, parabéns pelo seu exemplo. Obrigado por você existir e nos ensinar tanta coisa. E a você e a toda a sua família. Um beijo. Aquele abraço. E um beijo. E um beijo.